Olá família! Tudo bem com vocês? Olha, quem tá filmando é a Ingrid e eu vou mostrar pra... Eu vou mostrar pra vocês uma casa... Você fica emocionado, não fica? Fica emocionado tá com você aqui, com certeza. Uma casa, gente, 3, 4, você é no suíte, lote inteiro e um preço abaixo do mercado. Com certeza você vai gostar do preço dessa casa. Olha, uma pintura aqui, ó, já fica no jeito. Apesar da casa já tá boa, já tá? Mas é só um detalhezinho e a casa fica 100%. Nós estamos no bairro Pousada Del Rey. A maioria dos preços das casas aqui são 450, 430 mil. E olha aqui, essa casa tá aqui na descrição. O preço dela chega a ser um absurdo de mais barato, tá bom? É uma casa usada, mas dá financiamento. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Olha na descrição e eu vou tocar pra vocês aquela vinheta. E aí Então família, olha aqui pra você ver. Como eu falei pra você, é uma casa usada. Foi vendida em 2020. Aí a proprietária resolveu vender ela de novo. Financia. Qualquer banco que você quiser. Tá Bradesco, Santander, Itaú. Tem aqui uma fachadinha ali, ó, com revestimento. Aqui o passeio bem grandão. O portão tá um pouquinho ferrujadinho aqui, ó. Tá precisando só daquela pintura mesmo. E ele é de correr. E tem um portãozinho aqui, ó. Agora olha pra você ver essa casa aqui, ó. Muito bacana. O pessoal gosta muito assim, ó. Tem muita gente que gosta muito desse modelo. Esse modelo assim, ó. Que você pode puxar a sua garagem aqui. Fazer a cobertura dela. E, ó, seu carro vai ficar todo coberto. Aqui no chão aqui, passou aquele tinta de piso. Que ele chama? Sim. Passou uma tinta de piso aqui, ó. Deu uma arrumada geral aqui. Você pode ter certeza que você vai estar muito bem servido. Como eu falei pra você, o preço dela tá muito especial. É um preço bem bacana. Você pode conseguir, talvez, até sem entrada. Dependendo da avaliação que ela tem. E essa casa aqui, ela tem que dar uma avaliação boa. Porque ela tá mais ou menos... Pode ser um pouquinho mais baixa do que os preços das casas mais novas. Mas tem que chegar o valor dela lá, né? Porque o preço de mercado aí tá esse aí. Tá aqui. Essa frente, ela é 12 por 30. Tem as medidas aqui pra você. Inclusive dessa garagem também. Tá bom? Ah, então tá. Gente, vem cá que eu quero conhecer a casa por fora primeiro. Mostrando aqui, ó. A lateral aqui. Deve ter uns dois metros, tá? Na lateral. E olha aqui pra você ver esse piso. E você tá... Talvez, eu não sei se vocês estão escutando, gente. Mas aqui tem uns passarinhos ali cantando. É pra você ver. Você já acorda já ou com raiva deles. Porque você tá te acordando. Ou feliz da vida porque tem passarinho perto da sua casa. Acordar com passarinho é bom mais. E ali tem um piso aqui, ó. O... O quintal. Não é grama não, meu bem. Aqui tá... O quintal, né? É, aqui é o quintal. Esse aqui já tá um matinho. Já tá todo seco, né? Que tem que dar uma limpeza aqui, geral, aqui. Tô mostrando pra vocês a fachada por trás. Tá bom? Tem espaço, hein? Que é pleninho, tá? O muro já tá todo pintado. Mas era bom dar mais uma pinturinha. Tem as medidas aqui de trás pra você tudo aí. Você viu a fachada também. E tem essa parte aqui, ó. Que provavelmente ela foi feita um canil, né? Pra você ver que tem uma casinha do lado de cá e uma casinha do lado de lá. Deve que tinha dois titio aí, ó. Ó. Bem bacaninha, né? Olha, interessante. Se eu comprasse essa casa aqui, eu ia até dar uma reformada nesse canilzinho aí. Porque eu tenho cachorro e eu gosto de cachorro, tá bom? Aqui a área de serviço tem um tanto de dois bois. Aí tem um lugar aqui pra você colocar a máquina. Tudo do jeito. Aqui é telhado colonial. A casa é de laje e telhado colonial. Tá, família? Você mediu essa área de serviço, hein? Tá aqui a área de serviço pra vocês. Agora nós vamos lá na frente, tá bom? E lá na frente eu vou te dar aquele recado. Então, família, vamos lá. Dá aquela nota pra gente no Google aqui, ó. Vai lá, clica no botão. Dá cinco estrelinhas. Faz seu comentário que eu vou comentar ele aqui pra você. Dois por vídeo. Às vezes até um, tá bom? E a primeira nota foi da Rosa Maria de Oliveira Couto. Deu cinco estrelas e falou assim, ó. Meu nome é Rosa Maria. Moro no Eldorado. Tenho um apartamento quitado. Meu sonho é morar em uma casa. Me ajuda a encontrar uma casa pra trocar. Deus abençoe vocês. Ô, minha amiga. Se você tá querendo sair do apartamento. Querendo morar na casa. A maioria das pessoas tá com o mesmo pensamento que o seu, tá bom? Todo mundo querendo sair dos apartamentos aí cheio dos vizinhos. E querendo morar numa casa como essa aqui. Mas quem sabe, né? Quem sabe aparece um aqui, né? O próximo aqui é o Transfer VIP Salvador. Esse aqui deve ser a empresa de turismo, hein, Gigi? Olha. Patrocina nós pra viajar aí pra Salvador. Patrocina nós aí, transfer. Ó, vai aí pra Salvador. Com certeza, hein? Carlinhos. Um forte abraço da equipe da Transfer VIP Salvador. Sempre assistimos seus vídeos no YouTube e gostamos da sua maneira de apresentar as casas. Trabalhamos com transfer e passeios em Salvador e região. Estamos sempre atendendo aqui o pessoal de Minas Gerais. Você vai atender nós ainda, hein, meu amigo? Eu tenho certeza que nós vamos fazer uns stories juntos, tá bom? Um abraço e bom conhecer a casa, gente. Aqui por dentro, olha pra você ver. A porta de correr. A casa ainda tá bem moderna. O piso, olha aqui pra você ver. Tem uns armários planejados que eles deixaram aqui, inclusive. Que deve ser da cozinha ali, ó. O piso. Ele é daquele estreitinho, tipo a madeira. Parece madeira, mas clarinha. Repara pra você ver. Tem aqui também, ó, um pendentezinho na sala e mais um aqui pra dar um enfeite. E tem umas molduras de gesso. E umas molduras de gesso. A casa por dentro tá até boa. Deixa eu virar. Falta só uma limpeza mesmo. A verdade é essa, ó. Aqui é a janela aqui daquela de abrir, assim, ó. De patimbando, assim, do lado. E as medidas da sala pra você, tá bom? A cozinha, gente, ela tem aqui um revestimento, ó. Um revestimento aqui do lado. Tem essa bancadona aqui, ó. E ela já tem os armários planejados. Como eu falei pra você, ninguém vai tirar esse aqui, não. Vai ficar os armários planejados aqui, tudo no local, ó. Bonitinho pra você aqui, ó. Tudo no jeito, tá bom? Que tem já o fogão por top também, que provavelmente vai ficar. E aqui a bancada em hélica. A Inglis tá mostrando pra você em todos os detalhes, tá bom? Ótimo tamanho. É verdade. Em 2020, será que eles colocavam muita tomada, Inglis? Vou perceber isso aqui agora. Tá aqui, ó, as medidas da cozinha pra você. E ela tem aqui também um pendentezinho da cozinha, ó. Tá bom? Além da porta de madeira que acompanha a cozinha aí também. Aqui agora nós vamos no quarto. Vamos ver se eles colocavam muita tomada em 2020 nas casas. Apesar de que nós fazíamos muito vídeo nessa época, eu falava muitas tomadas. Tem uma tomada ali, uma aqui e uma atrás da Inglis, tá? Eu colocaria mais porque pra mim tomada é muito importante, tá? Tá aqui as medidas do quarto. Acompanha o mesmo piso porcelanato. Tem aqui o vidro temperado, peitorio em granito e a janela bem larga também, tá bom? O que muda, né? Muda, muda sim. O pessoal vai diversificando, vai aumentando aí o padrão das casas. Os pisos vão mudando, né? O mesmo piso porcelanato acompanha aqui. Aqui tem uma sobra aqui que provavelmente deve que tinha um armário aqui, alguma coisa assim planejada. Não parece ser planejado não, porque não tem a marca dele. Por dentro da casa parece que ela tá pintadinha. Tá aqui as medidas desse quarto. Tá ok? Vem cá agora no banheiro. Vamos ver como é que é o banheiro, né? Vamos ver se o banheiro tá ajeitado. Já tem luz, tem um espelhão aqui. Já? Aqui o espelho, olha, ele abre, né? É o gabinetão aí pra você, ó. Tudo no jeito, ó, pra você colocar aqui as suas coisinhas, né? É assim, ó. Aqui, ó, esses três pra cá é meu, e daí é meu e o seu. É verdade. Aqui tem um gabinetezinho baixinho, ó, pra você, ó. Inclusive pra quem tem neném de quatro anos igual eu. Isso é ótimo. Tá no jeito pra ele, ó. Tem um box aqui no banheiro, já instalado, já. O revestimento tem o teto. A moldura de gesso. E aqui ele não tem predisposição pra aquecimento, tá? O ralinho, tem só um ralinho do lado de cá. O pessoal tá acostumando a colocar o ralinho ali também. Mas a casa tá muito boa e um preço muito bom. Não tem nicho, né? Porque eles não costumavam colocar nicho, né? Mas aqui, ó, tem pra colar... Ah, exatamente, colocar a toalha aqui, ó. Tá aqui as medidas pra você. Vamos lá agora no quarto suíte. Aqui o quarto suíte, ó, pra você ver. Tá aqui a janelona. A mesma coisa do outro. Tem um quintalzão aqui no fundo. O sol aqui, gente, agora são 11h56 da manhã. O sol bate de lá pra cá. A gente tá começando a ficar no alto aqui, ó. O sol começa aqui, pra quem não sabe. Na frente da casa. E ele vai se aprofundar pra lá. Né? Ali no Japão. Tá bom? É, tá bom. Tá aqui as medidas aqui pra você. Eu nem sempre tirado aqui no Japão não. Eu também não sei, não. O Japão. Aqui você colocou quatro tomadas. Ficou bom. E aqui, gente, eu tô no banheiro suíte. Que é a mesma coisa do outro banheiro aqui. A gente não gosta de colocar o papel higiênico aqui. Que diferente, olha. Gente, antigamente era assim. Os kitzinhos. Os kitzinhos. A pessoa colocou bonitinho. É verdade, Lenkaz. Tem uns kitzinhos mesmo. Então, box, tudo ok, gente. Aqui tem, inclusive, de lá pra cá. A gente vem de lá pra cá, olha lá. Aqui, ó. Tem um revestimento aqui, ó. Um revestimento aqui na lateral. Eles colocaram aqui no canto da pote. Geralmente o pessoal coloca muito onde tá o... O chuveiro. O chuveiro. Aqui tá as medidas pra vocês do banheiro, tá, família? Agora vem cá, Ingrid. Olha só pra você ver. É uma casa boa, tá, família? Ela tá num valor de R$290 mil e, dependendo, pode até negociar. A avaliação dela pode chegar a R$350 mil, R$380 mil, dependendo, né? E a pessoa pode sair e financiar até 80% desse valor. Podendo financiar até 100%. Tá podendo, a gente não sabe, entendeu? Mas é uma possibilidade muito grande. Porque, querendo ou não, ela tá abaixo do valor do mercado aqui da região. Então, olha. Essa aqui é uma exclusividade que nós estamos mostrando pra você. Vem, chama aqui no contato. Tá nesse link aí, ó. Embaixo aqui. Clica aí. Chama a nossa atendente lá. Que nós vamos trazer você aqui pra você conhecer essa casa. E, ó, já arrematar ela essa semana mesmo, tá, ok? E agora, eu vou te dar aquele recado especial. Tá bom a imagem, Ingrid? Tá. Então, eu vou falar pra você um recadinho aqui. Olha, eu vou contar pra você um testemunho que aconteceu comigo. Que eu tava lembrando dele ontem, sentado. Que um rapaz aí comprou uma casa comigo. Na parte da tarde. E ele tava me contando uma reflexão que eu fiz há um ano atrás. E a reflexão foi idêntica à que eu fiz no vídeo de ontem. Idêntica, sim. Um pouco diferente. Mas foi um testemunho que marcou minha vida. E uma das outras coisas também que marca minha vida é os cuidados de Deus. Toda vez que eu tô um pouco ansioso, um pouco aflito, eu começo a lembrar do que Deus fez na minha vida. E, bom lá. Uma vez, eu tava com os funcionários lá de fora pra pagar na sexta-feira. Precisava pagar eles demais da conta. E o dinheiro tava faltando. Faltando uma beirada boa, tá? E aí, chega um rapaz lá. Eu e minha esposa, nós sempre oramos muito a Deus. Pedindo a Deus pra ajudar a gente. Não deixar a gente passar esse tipo de vergonha. Porque, eu vou falar pra você a verdade. Deixar pedreiro e servente pedreiro sem receber, gente. Eles não têm culpa nenhuma de problema da gente, entendeu? Eles querem receber o dinheiro deles lá. Principalmente numa sexta-feira. Aí, chegou lá. Mas tá na loja sentada e pensando. O que é que nós vamos fazer pra pagar esse povo? Rapaz, vou falar pra você. Deus não envia um rapaz lá. O cara pega e fala assim. Vou pagar pra você uma nota promissória. E a gente faz umas notas promissórias lá pra algumas pessoas, né? E fizemos lá essas notas promissórias. E tinha lá um bolo lá pra ele pagar. Eu vou pagar. Eu falei, beleza. Destaquei uma, fui entregar pra ele. Falei, não, eu quero pagar tudo. Eu ei pra ele, minha esposa olhou pra mim. Falei assim, gente. O cara vai pagar tudo? Vamos. Você me dá um descontinho? Ah, vê esse que negocia aqui. Ele foi, tacou o dinheiro lá. Assim, em nota mesmo. Foi Pix, não. Na época não existia Pix, não, né? Na verdade, isso aconteceu foi um ano retrasado. Na época dessa casa. Chegou lá, pagou o dinheiro, contou e falou assim. Gente, dá pra pagar o pessoal. Pagando todo mundo, gente. Agora eu pergunto pra você. Deus está ausente? Até o próximo vídeo, família. Tchau, tchau.